Quinta, frais! Enquanto a lua no céu, com seus olhos lindos que são da cor de mel Colorindo o papel que eu fiz pra você, o caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou desvendar, problemas vou solucionar E eu vou escrever milhares de canções, poemas, versos e declarações Sentar e ver o mar quebrar, poder te abraçar E antes de deitar, imaginar como vai ser Quando eu te encontrar, velha no sofá Cabelo de algodão, um mil histórias pra contar Alô, sou eu Parece que eu fiz uma música pra você, quer dizer, eu tô com saudade Me liga, tá? É tão linda quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cor de mel Colorindo o papel que eu fiz pra você, o caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou desvendar, problemas vou solucionar E eu vou escrever milhares de canções, poemas, versos e declarações Sentar e ver o mar quebrar, poder te abraçar E antes de deitar, imaginar como vai ser Quando eu te encontrar, velha no sofá Cabelo de algodão e mil histórias pra contar E ver o mar quebrar, poder te abraçar E antes de deitar, imaginar como vai ser Quando eu te encontrar, velha no sofá Cabelo de algodão e mil histórias pra contar E ver o mar quebrar, poder te abraçar E antes de deitar, imaginar como vai ser Quando eu te encontrar, velha no sofá Cabelo de algodão e mil histórias pra contar Que? Tão linda quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cor de mel Colorindo o papel que eu fiz pra você O caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou desvendar Problemas vou solucionar E eu vou escrever milhares de canções Poemas, versos e declarações Sentar e ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar, imaginar como vai ser Quando eu te encontrar Velha no sofá Cabelo de algodão e mil histórias pra contar Alô, e aí auditório mais lindo do Brasil? A gente tá muito feliz de estar aqui hoje Muito obrigado, Raul, mais uma vez Quem souber cantar, canta com a gente Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Pronto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cor de mel Colorindo o papel que eu fiz pra você O caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou desvendar Problemas vou solucionar E eu vou escrever milhares de canções Poemas, versos e declarações Sentar e ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar, imaginar como vai ser Quando eu te encontrar Velhinha no sofá Cabelo de algodão e mil histórias pra contar Pra ver o mar quebrar Me apaixonei pela menina que usa salto e tem olho azul A filha dela é uma gracinha, me deu mole e tá afim de dor A morena me puxou e agora? Só que a loira tá me olhando a hora Já nem sei mais o que vou fazer Mas essa noite, a noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero você Mas essa noite, a noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender Não, porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero você Isso é o que ela quer Apaixonei pela menina, cruza, salto e tem olho azul Amiga dela é uma gracinha, me deu mole e tá afim de tudo A morena me puxou e agora Só que a noira tá me olhando na hora Já não sei mais o que vou fazer Só que a noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender O que eu quero, quero, eu quero, quero você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender O que eu quero, quero, eu quero, quero você Eu quero, quero você Eu quero, quero você Eu quero, quero você Mas essa noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender O que eu quero, quero, eu quero você Mas essa noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender O que eu quero, quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero você E antes de deitar Imagina como vai ser Quando eu te encontrar Velhinha no seu bar Cabelos, algodão e mil histórias pra cantar É tão lindo quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cor de mal Colorei no papel que eu fiz pra você O caminho, o acesso pra mim é entender Mistérios eu vou desvendar Problemas se solucionarem Eu vou descrever, me dar explicações Vou ler mais versões e declarações Tentar e ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar Imagina como vai ser Quando eu te encontrar Velhinha no sofá Cabelos, algodão e mil histórias pra cantar Alô, sou eu Eu liguei pra dizer que fiz uma música pra você Cadê? Tô com saudade, me liga, tá? É tão lindo quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cor de mal Colorei no papel que eu fiz pra você O caminho, o acesso pra mim é entender Mistérios eu vou desvendar Problemas se solucionarem Eu vou descrever, me dar explicações Vou ler mais versões e declarações Tentar e ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar Imagina como vai ser Quando eu te encontrar Velhinha no sofá Cabelos, algodão e mil histórias pra cantar E ver o mar quebrar E ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar Imagina como vai ser Quando eu te encontrar Velhinha no sofá Cabelos, algodão e mil histórias pra cantar Me apaixonei pela menina Quis assalto e tem olho azul Amiga dela é uma gracinha Me demora e tá assim Amor é ela, me puxou ele agora Só que a loila tá me dando aulas Eu deixei mais do que vou fazer Yeah, yeah, yeah Mas essa noite, a noite é só ouvir você Falar que todas as noites eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender Porque eu quero, quero, eu quero, quero Mas essa noite, a noite é só ouvir você Falar que todas as noites eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender Porque eu quero, quero, eu quero, eu quero, quero você Me apaixonei pela menina Que já assalto e tem olho azul Amiga dela é uma gracinha Me demora e tá assim Amor é ela, me puxou ele agora Só que a loila tá me dando aulas Não deixei mais do que vou fazer Yeah, yeah, yeah Mas essa noite, a noite é só ouvir você Seu amor e toda a luz, o mundo vai valer Os meus amigos não conseguem entender Porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu só ouvir você Tora e toda a luz eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender Porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero você Eu quero, eu quero, eu quero, você Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E aí Se eu like todas as vezes eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender Porque eu quero, quero, eu quero, quero você Legenda por Sônia Ruberti